Olá, aqui é o Victor Palandri e vamos nesse vídeo, nessa aula, falar sobre comandos para escrever copy de e-mails no chat GPT, tá? Então, você pode escrever copy de e-mail nele também e a gente vai ver que é bem efetivo. Então, o comando é muito básico, esse aqui, escreva um e-mail para executivos que queiram aprender inglês e já estudaram em outras escolas, mas fracassaram. Assunto, aprender inglês com sucesso. Olha o assunto, bom ou ruim, ou seja, né, não dá para usar, precisar usar uma headline dessa, aprender inglês com sucesso. Não, precisar usar uma headline mais, né, mais criativa, sei lá, eu poderia testar uma que seria assim, nós não somos todo mundo. Aí, por que nós não somos todo mundo? Aí você explica que nem todas as escolas de inglês são iguais, então lembra da mãe quando fala que você não é todo mundo e tal e faz um gancho. Mas por quê? Porque é uma headline que vai chamar atenção. Então, nós não somos todo mundo, né? Então, que diabo de headline é essa? Então, a headline que vai chamar atenção muito mais do que aprender inglês com sucesso. Ou então, usar alguma coisa com inglês também. Por exemplo, o seu inglês fracassado ficou para trás. Aí você explica que o seu inglês fracassado ficou para trás e agora o seu inglês bem-sucedido está esperando. Então, você pode brincar com a headline. Tem que ser de uma forma que chama atenção, até porque a pessoa tem muitos e-mails na caixa. Como que você vai disputar com tanto e-mail? Hoje em dia, esse é o grande problema do e-mail marketing, né? É muito e-mail, as pessoas só abrem os mais importantes. Então, se você não consegue, de algum jeito, chamar atenção ali, a taxa de abertura vai ser muito baixa. Aí vem aqui, ó. Prezado esses executivos. Aí eu tenho um erro aqui que eu não gosto, né? Eu não gosto de plural. Porque o e-mail é de um para um. Então, você coloca aí. Aprezado executivo. Sei que você já tentou aprender inglês em outras escolas e, infelizmente, não teve sucesso. Mas acredito que possa ajudar a alcançar seu objetivo e melhorar suas habilidades. Aqui no caso, como modelo de linguagem treinada, eu tenho conhecimento extenso em inglês. Aqui no caso, eu não coloquei que eu tenho um curso, né? Então, olha como eu errei ao mudar o comando, né? Então, a gente pode, depois daqui, rescrever. Mas, diferente de outras escolhas que você já frequentar, ao invés de se concentrar em gramática e teoria, nosso foco é ajudar a aplicar suas habilidades em situações reais. Nós entendemos que a sua agenda é muito ocupada e, por isso, oferecemos horários flexíveis. Estamos confiantes de que podemos ajudá-lo. Não existe entrar em contato conosco atenciosamente. Então, é um e-mail muito bem escrito, né? Apesar de eu fazer algumas mudanças, assim. É meio bem escrito. Mas vamos deixar o comando mais certeiro, né? Aqui eu como embora. Então, escreva um e-mail vendendo o meu curso de inglês para executivos que querem aprender inglês e já estudaram em outras escolas. Meu curso se chama Inglês com Palante e está à venda pela bagatela de R$3.500. Aí, vamos ver o que ele vai trazer. Aí, ó. Ele mudou um pouquinho. É por isso que eu gostaria de apresentar a você o curso em inglês com Palante, que foi desenvolvido especificamente para atender as necessidades executivas que desejam melhorar suas habilidades em inglês. Nosso curso foi projetado para ajudar executivas, comunicar com confiança. nosso professor principal, Palante, tem mais de 10 anos de experiência no ensino de inglês, está sempre atualizado com as últimas tendências, é dedicado. Essa coisa aqui você pode alterar. Então, você pode mudar o tempo de experiência para o seu tempo. Então, olha o e-mail como se é bem mais completo. Nosso curso está disponível para uma bagatela de R$3.500, que inclui todas as aulas, materiais didáticos e acompanhamento individual do professor Palante. Se você está procurando o curso de inglês, essa é a escolha certa. Atenciosamente, seu nome. Então, sai um e-mail bem completinho. Então, você pode, por exemplo, olha que legal. Você pode falar que já tinha que ter o seguinte. Estruture para mim um funil de 5 e-mails para vender meu curso de inglês para executivos. Aqui está um funil de 5 etapas para você usar. Meio introdução, aí dá até o assunto. Olha que da hora isso aqui. Você consegue criar um funil inteiro dentro do chat GPT. Introdução. Assunto. Você pode estar perdendo oportunidades de negócios importantes. Por exemplo, eu trocaria aqui. Pode estar perdendo. Fica um gerúndio feio. Então, eu trocaria. Olá, nome do destinatário. Meu nome é seu nome. Sou professor de inglês. Especializado em ensinar executivos. Meu curso em inglês plano de projetar especificamente para executivos. Beleza. Aí, o e-mail 2. Benefícios do curso. Aí, aprenda inglês como professor especializado. E aqui, ele traz os benefícios. Olha como ele traz o funil completo inteirinho. Aí, depois tem gente falando assim. Ah, o chat GPT não vai substituir os copywriters. Meu filho, ele está criando um funil de e-mails enquanto eu estou aqui conversando com você. Você pode falar assim. Ah, Victor, mas se contratar um copywriter específico e tal, vai ficar melhor. Pode ser que sim. Mas, pensa. Não é todo mundo que tem verba. A gente tem que pensar na maioria. É igual o que faz site hoje em dia. Muita gente cria site no Wix porque não tem dinheiro para contratar um web designer. Então, um site de um web designer ia ficar melhor? Ia. Mas, pelo custo-benefício e pela praticidade, o Wix ganha muitos clientes. Então, o que eu quero dizer é que os copywriters tops ainda vão ter seus clientes. Porque uma ferramenta dessa não vai chegar no nível de um copywriter top. Mas, se você quer um arroz com feijão ou então o seu orçamento está apertado, isso aqui faz um ótimo trabalho. Ele dá um funil inteiro de e-mails. Então, assim, é hipocrisia falar que não dá para utilizar o chat GPT de forma agressiva. Dá sim. Bom, vamos aqui pegar um outro exemplo aqui de comando. Então, você pode pedir até mesmo para ele criar um funil de e-mails, já estruturar. Então, você pode pedir até para ele estruturar uma campanha maior. Então, por exemplo, como montar um funil de 31 e-mails para oferecer meu curso de inglês para executivos? Vamos ver a resposta aqui. Então, a tarefa aqui é para o desenvolvimento cuidadoso e tarefas eficazes. Aqui está um exemplo de como montar um funil de 31 e-mails. Aí, ele explica, ó, nesse caso aqui, se você não quiser que ele faça a copy, você pode pedir para ele criar, pelo menos para você, as ideias dos e-mails. Então, ó, dia 1 e-mails de boas-vindas. Devia um e-mail de boas-vindas aos seus novos assinantes. Use essa oportunidade para fornecer uma breve introdução ao seu curso. Ou seja, às vezes você quer escrever a copy, né? Então, eu mesmo, eu quero escrever minha copy. Mas, para mim, também é muito mais fácil se o chat de EPT me trouxer ideias de assuntos, ideias de estruturas, compreende? É o que eu venho falando ao longo do treinamento. Ele não precisa necessariamente fazer a copy para você, mas se ele entregar muita coisa mastigada, ele vai estar contribuindo para a sua copy ser ainda mais fenomenal. Então, aqui, ó, dia 5, 7, depoimentos, 2, 4, orientação do curso, 8, 10, conteúdo relacionado, cases de sucesso, benefícios adicionais, webinars e seminários, bônus, pró-associado, escassez e urgência. Você pode olhar isso aqui e falar assim, putz, eu não tenho um e-mail que fala de cases de sucesso. Vou encaixar uma sequência no meu funil. Nossa, eu não estou fazendo webinar. Que boa ideia, eu vou começar a fazer webinar. Então, assim, você sempre vai tirar boas ideias do chat de EPT. Nunca vai ser em vão. E ele trouxe aqui, ó, um planejamento de 31 dias. Olha aquilo. Também podemos colocar aqui as objeções. Então, por exemplo, escreva um e-mail para vender meu curso de inglês que contorne a objeção da falta de tempo. Inclua que o nosso diferencial é horário flexível e reposição gratuita. Já eu perdi. Pelo amor. Então, você pode colocar também, você pode colocar as objeções que você quer que o e-mail contorne. Você pode colocar os pontos principais que você quer que o e-mail insista. Aqui, ó. Curso de inglês, horário flexível e reposição gratuita. Sei que muitas pessoas gostariam de aprender inglês, mas falta tempo. O tempo é um grande obstáculo. Nosso curso de inglês foi desenvolvido para as necessidades dos nossos alunos. Oferecemos aulas mais convenientes. Se você perder uma aula, oferecemos reposição gratuita. Imagina ele poder aprender inglês sem comprometer sua agenda lotada. Então, ele escreve um e-mail com base nisso. Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui. Cases de sucesso. Eu posso pegar aqui depoimentos, apresentação do curso. Aí, você pega aqui e pede para ele escrever. Então, ele vai lá e escreve de acordo com o planejamento que você pediu para ele fazer. Então, assim, dá para você discutir bastante com o chat GPT e criar um funil altamente persuasivo e completo. Beleza? E como não tem limite, você pode ir testando. Pode falar assim. Não gostei. Refaça esse e-mail. Esse e-mail. Salientando que temos como nossos alunos os maiores CEOs do Brasil. Aí, vai lá. Não gostei. Refaça esse e-mail. Aí, vai lá e vai trazer um outro e-mail com a mesma tônica, mas mudando alguma coisinha. Então, ele fala as coisas com outras palavras, mas, às vezes, você vai curtir mais. E eu pedi aqui para ele falar que nós temos os maiores CEOs do Brasil como alunos. Então, é uma coisa que ele não tinha antes. Ou seja, eu posso pegar os dois e-mails que são muito parecidos e muito similares, porque falam da mesma objeção, e fazer um híbrido. Ah, essa parte aqui eu gostei mais desse primeiro parágrafo. Vou usar o segundo parágrafo desse. E vou fazer um frankstein. Aí, depois eu vou lá e conecto o gancho, troco algumas palavras e faço o meu e-mail com base nesses dois e-mails e escritos pela ferramenta. Vamos ver um negócio aqui. Vamos ver. Aprenda o estilo de escrita do Frank Kahn. Quero que você aprenda agora o estilo de escrita. Vamos ver como vai sair isso aqui. Certo, vou tentar transmitir o estilo de escrita do Frank Kahn. Tá, aí agora a gente pega isso aqui. Vamos ver como vai ficar. Está até escrevendo um e-mail. Muito louco, né? Ele sabe que o Frank Kahn ensina negócios online, ele foi lá e escreveu um e-mail com base no estilo de escrita. Aí você coloca assim, ok. Com base no estilo de escrita do Frank Kahn, reescreva o e-mail abaixo para que fique mais persuasivo. A gente vai lá e faz o quê? Cola esse e-mail mesmo. Então, a gente manda. Vamos ver como vai ficar. Ele vai reescrever, olha só. Olá, nome e e-mail. Você imagina eu ter acesso aos mesmos recursos de aprendizado de inglês usados pelos maiores CEOs do Brasil? Olha só como já mudou a tônica. Então, o chat GPT, se você for perceber, ele sabe muita coisa. Depende da gente ir testando. Então, se você voltar aqui, eu pedi esse e-mail aqui. Então, escreva o e-mail para voltar na objeção. Depois eu falei que eu não gostei e pedi para ele refazer. Ele refez adicionando isso aqui dos CEOs. Depois eu pedi para ele aprender o estilo de escrita do Frank Kahn, que é, para mim, talvez o melhor copywriter da atualidade. Beleza. Aí eu falei, com base no estilo de escrita dele, reescreva o e-mail para que fique mais persuasivo. E eu peguei o próprio e-mail que ele já tinha dado. E olha só que doido. Ele foi lá e reescreveu o e-mail de forma persuasiva. Então, ele começou de um jeito muito mais copy. Você já imaginou ter acesso aos mesmos recursos de aprendizado usados pelos maiores CEOs do Brasil? Pô, isso aqui é instigante. Se sim, você está prestes a descobrir que agora isso é possível. Estou empolgado em compartilhar com você nosso curso de inglês corais flexíveis e reposição gratuita de aulas perdidas. Um curso escolhido por muitos dos principais líderes empresariais do país. piririporó, 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 piririporó. Então, olha, isso aqui ficou muito já melhor do que os outros e-mails anteriores. Então, dá para você ir também lapidando o e-mail que ele mesmo dá. Então, você pode entrar agora aqui e, por exemplo, falar assim. Achei muito curto. Você pode adicionar mais informações, sonhos, medos, desejos e outros elementos de persuasão no e-mail abaixo. A gente manda o mesmo e-mail que a gente já gostou e vai pedir para ele deixar agora esse e-mail ainda mais completo. Aí está reescrevendo de novo. Então, agora, você já se pegou sonhando com a possibilidade de comunicar em inglês com a mesma habilidade e fluência que os maiores CEOs do Brasil? Começar com uma pergunta é sempre marcante. Imagine poder se comunicar com confiança em negociações internacionais, reuniões com clientes globais e até mesmo viagens de negócios. Pode ver, olha, eu pedi para ele trazer mais sonhos, mais desejos e ele está incrementando cada vez mais informações. O e-mail está ficando mais completo, mais persuasivo à medida que a gente vai puxando mais da ferramenta. Então, é legal como dá para a gente ficar pedindo para ele reescrever e adicionar e mudar e ele vai fazendo até a gente conseguir o e-mail que a gente quer. Então, por isso, como eu já falei e repito, não tenha medo de conversar com o chat de PT. Vai pressionando, vai puxando, vai instigando que ele vai melhorando cada vez mais aquilo que já está ficando bom. Combinado? É isso, então. Espero que tenha gostado dessa nossa aula. Bora escrever, então, uma sequência de e-mails aí no chat de PT e transformar o nosso funil em uma máquina de vendas, correto? Um forte abraço, então, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.